Oi, olá, olá! Gente, olha a vitrine da Resende Modas, com lançamentos outono-inverno, essas blusas lindas de manga comprida, manga 3 quartos, as saias com tecido nobre. Olha o tecido dessa saia marsala, gente, que lindo! Olha o acabamento na barra. Vou mostrar o cartãozinho, endereço, telefone, WhatsApp na descrição do vídeo. O telefone aí no rodapé do vídeo. E vamos lá, olha a Naná já com o vestido de linho, olha como ela tá linda, que chique! Olha só, ela já tá usando o vestido aqui da Resende, esse aqui tem o detalhezinho da barra, com renda palito, uma fendazinha, aqui a manguinha bufante, olha, gente, esse linho. fresquinho, super gostoso, né? É ótimo pra qualquer estação esse tecido. E agora a gente vai começar mostrando as blusinhas. Isso, nas camisas, de cola, manga longa. Passante, nessa cabeça, aqui, botãozinho aqui, na cidade. Aberturinha na lateral, né? Tem colinha. Viscolinho, né? Viscolinho. Tem o amarelo. Olha, na amarela. Tem a nuque. Essa aqui é esta, né? Isso. Olha ela aqui, já com a manguinha, né? Colocada ali no latingale. Isso mesmo. E essa, qual o preço? Essa tá quarenta e cinco, Sany. Quarenta e cinco, os tamanhos? Do M ao GG. M ao GG. Gente, aproveita Dia das Mães, se você vier no Brás, vem aqui na loja, tá abrindo, que horas? Das oito às dezessete. Das oito às dezessete. E dá tempo também de vocês comprarem pra entregar em ônibus, né? Sim, dá tempo. Dá tempo pro Dia das Mães. Ó, tem esse modelo aqui também, né? Que é esse aqui. A gente vende muito bem, viu, Sany? O GG dele veste até um quarenta e seis, quarenta e o outro, Sany? Ahn, a saia tá linda também. Que linda essa saia, né? Ele pode jogar aqui, ó. Ele pode jogar essa saia com essa, né? Fica um look monocromático. Joga essa aqui. Essa também, branca. Olha que linda com o babadinho na manga, né? Isso. Que é essa daqui, olha, gente. Super linda. Aí essa aqui eu vou ter nas quatro cores, tá? As quatro cores. Olha, essa estampa com estrelinha. Isso. Quanto essa? Essa aqui tá quarenta e cinco também. Vou fazer uma promoção. Tá um pouquinho mais cara, mas vou colocar o mesmo preço da outra, Sany? Quarenta e cinco. Isso. Até o G? Até o GG. Até o GG. Até o GG. Aí eu tenho essa aqui também, a Mangaflé, né? Que é uma camisa que a gente vende muito bem também. Tem a ferracota, tem a listada. Deixa eu ver. Deixa eu pegar a manguinha dela aqui. Ó, a manguinha. Esse tecido, ó. Que tecido gostoso. É uma esposa, né? Muito boa. Eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui. Tem a off light. Tá linda também, ó. Quanto essa? Tem a alfa. Essa tá trinta e cinco. Trinta e cinco reais? Sim. Aí eu tenho essa aqui. Essa tá fofa, que é a que eu mostrei no manequim, gente. Essa tá na promoção pro seu programa. Promoção? Quanto? Falou, viu, no canal da Sany? Ahn. Essa tá vinte e cinco reais. Vinte e cinco, gente? Olha só. No final de semana, pro canal da Sany. Promoção pro meu canal. Vinte e cinco reais essa brusinha linda. E tem cores. Tem cores. Azul royal. Branca. Isso mesmo. Verdinha. Olha. Olha. Vinte e cinco reais, gente. Olha. Vinte e cinco reais, gente. E ela vai até qual tamanho? Do MLGG. Do MLGG. Ah, essa é linda, gente. Veste super bem. Tem um detalhe na manga? Tem? Tem. Olha, ela tem um corte na manga. Perfeita. Na parte de baixo. Perfeita. 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 Deu muito bem. É muito linda essa daí. Tá quanto? Essa daqui tá vinte e cinco. Vinte e cinco, gente. Olha. Que é essa daqui, gente. Olha. Vinte e cinco reais. Olha. Essa também é a promoção. Ahn. Vinte e cinco reais. Vinte e cinco. Essa é de algodão. Isso. Tem ela aqui no rosa, né? É. Aqui tá um pouquinho do sol, mas acho que dá pra ver um pouquinho. Essa é do M ao GG, Sônia. M ao GG. M ao GG. Vinte e cinco. Nossa. Preço maravilhoso, hein? Tem também essa aqui na manga curta. Vinte e cinco reais. Uhum. Isso tá muito bom também, né? Tem essas promoções aqui, ó, Sônia. Tá quinze reais. Eu tinha que entrar em contato. Tem bastante essa aqui em quantidade. Quinze reais. Isso. Tem assim. Ó. Quinze reais. Quinze reais, gente. Blusas de tecido plano. Sociais. Modinha evangélica. Ó. E tem esse modelinho aqui também. Olha esse modelo com a manguinha, olha. Quinze também, é esta? Quinze também, Sônia. Olha, blusinhas a partir de quinze reais. Moda social. Olha essa preta e branca, que fofa. Várias cores desta. Várias, várias, várias. Muitas cores. Várias cores por quinze reais. Quinze reais. Saias. Olha essa saia de tule. Saia de tule. Corrada. Ela é muito linda. Com um xadrezinho. Olha essa saia. Colorida. Preta. Quanto tá? Essa daqui tá... Vou colocar uma promoção pro seu canal também. Promoção. Trinta e oito reais pro seu canal. Ela é quarenta e cinco. Olha a xadrez, que linda. Essa daí é piquê, né? Que fala? Essa é piquê, né? Piquê, gente. Ela tem uma porcentagem de algo de elastane também. Hã. Linda, né? Coz. Muito bem. Tirinha. Tirinhas. Essa quanto? Essa tá quarenta e oito. Quarenta e oito. Olha essa também. Também vai até o G, né? Essa tem o GG. Tá. Olha, essa tem o detalhe na barra. Isso. Detalhe charmoso na barra. Acabamento. Tecido de alfaiataria. Tá quanto? Essa tá trinta e oito. Trinta e oito no marrom também. Olha a marrom. Olha, no meu canal vai estar trinta e cinco. Não esqueçam de falar, tá? Vai tirando print. Olha ela aqui no manequim. Mas eu vou subir foto também, né? Isso. Essa daqui também é uma saia que veste muito bem agora. Lanzinha, né? Lanzinha com bolso, uma saia reta, social. Atrás, né? Bolsinho na frente. Atrás o bolso charmoso pra enfeitar e zíper. E na frente, bolso de verdade mesmo. Isso. Aí essa aqui tá trinta reais. Lanzinha, trinta reais, gente. Trinta reais. Olha as fotos aí. E tem essa aqui que tá na promoção de vinte reais. Vinte reais essa saia coral, né? Super bonita. Combina com várias blusinhas que ela tem aqui. Olha como fica legal, tá vendo? Fica lindo. Com a blusinha de quinze reais. Ó, com o azul marinho, então. Essa é de quinze também essa blusinha, né? Olha esse look trinta e cinco, então. Trinta e cinco. Olha só, gente. Look de trinta e cinco reais. Social, hein? Moda evangélica. Executivo. Essa... Essa é linho, né? Forrada. Saia de linho, forrada. Vendo na frente com botão. Evazê. Essa é a do manequim, né? Essa daqui. Quanto? Essa daqui tá cinquenta e oito, Sany. Cinquenta e oito? As duas? Isso. Tamanhos? Do M ao GG. M ao GG. As cores são essas duas? Isso. E aí eu tenho essa de renda que eu vou colocar pra mim, a promoção do seu canal. Promoção para o meu canal. Essa daqui vai ficar vinte e oito hoje, viu Sany? Olha, gente, vinte e oito reais. Depois aí eu vou botar tudo em normal, mas hoje ela vai ficar vinte e oito. Aham. Aproveita, gente. Até quando? Só até o fim de semana, né? Isso. Só até o fim de semana. Promoção de dia das mães. Aí tá o vestido aqui. Ó, vestidinho de linho. Quanto tá os vestidos de linho? Sessenta e cinco. Sessenta e cinco. Tem nessa cor que você está também, né? Isso. Tem essa. Manguinha fofa, decote quadrado, renda palito na barra. Fenda bem pequenininha. Olha esse. Esse com detalhe na barra. Isso. Arredondadinho. 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 Elástico assim que você pode usar normal. Pode jogar longinha. Pode pôr cigania, se quiser. Se quiser. Esse dá trinta e oito, Sany? Trinta e oito, gente. Trinta e cinco pro seu canal. Olha, trinta e cinco pro meu canal. Já tira o print. E o tamanho? Do M ao GG. Do M ao GG, gente. Do M ao GG, gente. Agora vamos buscar... Cardigans. Ó. Tecido grosso, né? Esse aqui é um crepe, né? Um crepe. Off white. E esse dá quanto? Esse aqui dá trinta e cinco. Trinta e cinco. É uma malha, aquela mesma malha da Bruna, né? Que dá trinta e cinco. É uma malha, mas não é viscolaícra, gente. É uma malha mais sofisticada. Sofisticada, né? É uma malha bem mais cusposa, assim... E tá quanto ele? E os naturais... Esse aqui dá trinta e cinco. Trinta e cinco. Trinta e cinco. Isso. É isso, Sany. É isso? Estamos aqui. Gente, e tem umas promoçõezinhas também que vocês entram no WhatsApp e perguntam. A gente mostra, manda, viu? É. Você fala assim, olha, a Sany falou que tem umas promoções. Me mostra aí, tá bom? Mas tem mais, tem uns vestidos, tá? Daí vocês perguntem. Então, gente, mas já teve bastante promoção. Aproveita o Dia das Mães, né? Com essa promoção, pra entregar em ônibus ou pra vir aqui. Ainda dá tempo. Feliz Dia das Mães pra todas as mães, pra todas nós, né? Sim! Beijos! Até o próximo! Tchau!